E aí, galera do Graal, time com mais um vídeo, já deixa o like, se inscreve no canal, segue nossas redes, segue tudo aqui, ó, sendo do lado do vídeo Hoje é o Victor, oxi, cara vagabundo aí, ó, faz nada e tá com preguiça, é o Luca, mano, e hoje, velho, eu pensei que não ia zoar, mas acabou zoando, velho Que bagulho interessante, até vi uns comentários, mano, se você sabia que fosse V-brake, imagina como não ia ficar, mas eu acho que pelo menos o V-brake, mano É porque não tem, aqui, ó, tipo, o V-brake, não é motor, você vai pensar que é, botou o motor aqui pra girar lá embaixo, mas não é não, mas dá pra fazer, hein Mas, ó, V-brake, ó, imagina se fosse isso aqui, eu acho que só ia soltar, tá ligado, os parafusos aqui, ó, ele meio que ia rodar, mas acho que não ia chegar a quebrar, não Não, não é, o carro é disco, não sei se o carro apertar muito, né, enfim Mas, já no disco que aconteceu, mas vamos chegar no disco, vamos mudar de assunto o quê, mano Primeiro desse lado que zoou, zoou não, mas acabou desgastando e tudo mais Que nós não falou, né, quando lavou o Alex, nós só fomos ver depois Primeiro foi o... A parte da transmissão da bike, né, deixa eu ver aqui só uma curiosidade Tá vendo, ó, é que aqui nós jogou um pouco de óleo, entendeu Mas se liga aqui, ó Porque aqui, mano, nós tinha que lavar Pegar um pincel, sabão, ó, esfregar tudo aqui, ó Corrente toda Deixar alguma coisa zero, depois passar um óleo Aí ficou, ó, fino, entendeu Se liga, ó As marcas aqui, ó E ainda tem, ó Sujeira, que só a água, obviamente, não tira, né, mano Mas tá aí, ó Aí, outra coisa, mano Aqui, ó, na questão da catraca, mano Ela sempre... Sempre não, mas depois de um tempo a minha começou a zoar Naquele coisa de citar Parou de pedalar, ela continuou rodando, mano E não pode Voltou a fazer isso Mas em vez de quando É... Eu resolvo isso daqui, mano Jogando água, a vápa aqui dentro, né Depois de algum óleo, aí ele para com o negócio Aí depois que nós fizemos a trilha, voltou, tá vendo Bagulho doido, mano E... Câmbio normal Mas bem sujo Aqui normal Outra curiosidade, mano É que agora já ferrujou Sabe esses lugarzinhos que a tinta saiu, ó Depois que terminou de lavar E ficou cromadinho Cromadinho não, mas tipo O ferro mesmo, entendeu O ferruígio tinha saído, mano Ó, passei o dedo aqui, ó Que tá com o graxo Ficou até mais... Preto Então... Meio que juntou a água Bateu junto com a pedrinha da sujeira, filhão De areia Deu aquela... Arrancada cabulosa aqui, ó Aqui tava cromadinho, mano Tipo, os lugares aqui já não tinha tinta, filhão Só o freu Aqui em cima não foi muito Agora vou mostrar o lado do freio O lado do freio é o pior E bora pra esse lado Tá bem, né Perdi o... Aí meio que eu fiz de... De borracha aqui, ó Pra não cair Pra não machucar Pra não cair, ó Pra não arrancar minha perna depois E véio Aconteceu o seguinte, mano Eu acho, né Na teoria, não sei Mas... Como tinha muita terra e areia Aí... Lama em si Juntou aqui tudo aqui dentro Vocês viram aquele bolão que eu fiz? Incrível que pareça, mano Estourou toda a partilha Ficou só no ferro, mano Eu não percebi que era... Tinha estourado, véio Vocês sabem que era a terra que grudou na partilha E faz aquele barulho de pedrinha Aí depois eu fiquei puto Falei, mano Vou desmontar aqui pra ver, mano Quando eu desmontei, João É que eu joguei a partilha fora Mas a de trás ali Deitar só no ferro Não vai mostrar Todas zoaram, mano Impressionante Quando eu vi, mano A partilha tava só o ferro, véio Sem que as partilhas tava novas Novas não Mas meia vida Vocês viram Quebrou, véio A partilha Não sei se é comum Ou sei porque a partilha não é Original Shimano E tais Aí já não sei, né, mano Quem saber mais Comenta aí Porque os caras faz trilha, né E não Chega a zoar tanto assim, mano Claro, tá bem Nós abusou, né? Jogou a bike Na lama mesmo Ficou andando Aí, véio Poxa, até os height A lama Vocês viram Até tirei, ó Deixa eu mostrar aqui Aqui Essa cana não vai pegar, né, mano Já até tirei, né Sem partir Tem que ficar esperto Não pode frear Porque você não vai pular os pistões Atrás, ó Tá vendo? As peças enferruja tudo, ó Ainda mais aqui Tá vendo, ó Vem até por... É aqui É, aqui é normal Aqui não raspa, né Não anda Aí você voltar a andar Fica liso Mas vai desmontar as partilhas Aí vocês vão ver De resto, mano Deu umas zoadinhas Zoadinhas, não sei, mas Vamos dizer que sim Os raios já tá meio, né, ó Coisadão, véio Como você teve os comentários Ah, tem que reformar a bike Mano, não dá, véio Não dá Além de eu ter que montar Aquela ali atrás Mano, né Ah, você não quer É dinheiro, né Se tiver dinheiro Mano, você acha que já tá assim? Nunca, né, véio Acho que vai arrumar o bagulho É, aqui eu vi um comentário Do outro vídeo dela Ah, arruma logo Ah, é parte de enrolação Não é Porque eu quero, véio É porque não tem um money Você correr atrás Vai vender aquela lá, mano Se não, não vai dar, não, véio Se não tivesse dinheiro Você acha que ia tá assim? Você é louco, filhão Se eu tivesse grana mesmo Eu já tava com motor elétrico Pá, lá, que eu falei Mas não dá, mano É muito dinheiro, mano Então, mano As peças estão aqui, ó Que eu tinha comprado bastante Essa aqui é o que tava nela Que é o da frente Tinha comprado bastante, mano Porque Da motorizada, né Só que eu não ando mais com a motorizada Peguei, ó A peça que ainda tá Vou usar de novo Porque Tá sem, ó Porque a da motorizada Motorizada não Acho que veio um modelo desse Com uma torta já Falei, caramba A gente tem que tirar de outra Comprei quatro, entendeu? Dessa Mas bora usar Ainda bem que eu tinha aqui, mano Usar essas daí A diferença Quando desmontar aqui Você não vê a diferença Agora Bora pra desmontagem E aí E aí Se inscreva no canal 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 Por que Lucas? Como assim? Aperta atenção nesse buraquinho De cima e perta atenção nesse daqui Se inscreva no canal Aí quando eu fui ver Aí quando eu olhei a parte de cima da pinça aqui Eu vi a partilha mexendo assim Então agora que eu percebi isso Já essa que é mais fina Não tem mais Por isso que é bom você prestar atenção quando for comprar Cara, por isso que é sempre bom original Mas daqui até que é boa Fazer até difícil Sem folga Vamos ver depois que eu estiver pronto Então bora aí Já era Agora jogando isso Tá pronto o grau do grau Atrás como eu falei Saiu a folguinha mesmo que estava O problema não arrumei a solução Agora zero Era aqui em cima que eu falava Eu ia para trás e para frente dar uma folguinha Agora É bem mínimo, mínimo, mínimo Agora é só Dar umas voltinhas para sentar o freio E marcha Claro que ele vai estar fazendo barulhinho Porque mano Olha Como está o disco Nem é bom passar a dedo Porque o seu dedo tem Tem tipo um óleo Sei lá É meio oleoso Aí acaba o freio passando um pouquinho Mas depois eu volto Mesmo assim não é bom Na frente Ficou até muito sensível Não O freio Eu não gosto É bom quando tem uma folguinha Porque agora eu vou dar grau A roda da freio vai parar Porque está muito justo lá Agora que eu abri toda a partilha A partilha A pinça Que vocês viram Mesmo assim Como a partilha é grande ainda Tem que dar uma gastada nela Para a roda ficar mais livre Isso que é o ruim Olha aí Esses lugarzinhos ferrujados É triste Fazer o que Tem um lugar do grau Está aí Firme e forte A sua não zoou muito não Não subiu aquela terra Aqui para mim O câmbio Deu aquela chorada Mesma coisa na dele Os ferrujinhos que eu falei Ferrujinho não é terra Só limpar o bagulho direitinho E passar o O óleo já era Pior do que estava Se for comprar uma da outra Ali um O outro Está zoando também Do céu Então agora do grau Vou finalizar o vídeo por aqui Esse foi o resultado Mais que isso não Tirando a duvido Que foi o câmbio E a minha A parte do freio Não sou mais nada não Ah vou buscar Ah mano Leva a motorizada Motorizada não vou levar Porque Ah é Não vou levar Porque se aqui Me deu prejuízo Imagina lá Não Não Ainda mais que eu tenho que vender Para o Rafael Continuar aquela lá Se não Se eu não voltar Para montar aquela ali Vocês vão me matar Vocês vão ver na rua Vocês vão me derrubar E eu vou falar Começa aquela barra aqui lá Mano Tem que vender aqui lá Se eu não conseguir Eu pego aquele bagulho Taco na rua Bota fogo Não é possível Não vende aquilo Vou ter que desmontar ela todinha E vender peça por peça Não essa Tá motorizada lá Vai começar logo Isso aqui Senão vocês vão me matar Então galera do grau Vou finalizar o vídeo por aqui Espero que vocês tenham gostado É nóis Falou Até o próximo vídeo